Não trocarei nada nesta vida Posso perderturar todos os bens desta vida Mas eu não me venderei por nada neste mundo Posso ser humilhada, maltratada, desprezada Mas eu não me venderei por nada neste mundo Eu não trocarei Não trocarei a casa que Deus me deu Não trocarei Eu não vou me vendar por lentilha, por dinheiro, por conta do carro Eu não trocarei Não trocarei a casa que Deus me deu Não trocarei Agora você decora-se comigo, vem devagar Repita, eu vou dizer assim Não trocarei Não trocarei Não trocarei Não trocarei Não trocarei Podemos declarar junto, vocês me respondem, ok? Não trocarei Não trocarei Não trocarei Não trocarei Não trocarei Vamos todos juntos declarar a obra que eu não trocarei não me venderei por nada Não trocarei Não trocarei Não trocarei Não trocarei Aleluia, diga assim, eu não sou permuta Porque a minha permuta foi feita na cruz do carvalho Quando Jesus morreu por mim, houve um câmbio Ele morreu a minha morte E hoje eu vivo e celebro a sua vida E por esta vida queremos anunciar em nós Que Jesus está vivo, Ele está vivo Ele é o mesmo anjo, Ele é o mesmo anjo Ele é o mesmo inferno, Ele é o mesmo inferno Quando eu digo eu não tocarei Não me amarei, não me amarei Amém, Jesus rei, Aleluia Não tocarei Não tocarei, não tocarei Não tocarei, não tocarei Tchau, tchau.